E a adulteração de veículos roubados. Vê só os detalhes. Uma ação desencadeada no bairro do Pedregal, aqui em Campina Grande, resultou na prisão de três indivíduos e uma vasta quantidade de material. Tivemos a informação de que esses três indivíduos que foram presos na semana passada em poder de uma grande quantidade de drogas, que teria sido roubada da Braça Esperança, e que eles teriam entrado em liberdade e que estavam novamente praticando crimes. Dentre eles, o tráfico de drogas. Conseguimos localizar uma residência que estava servindo de ponto de comercialização de drogas. Ao chegar lá, conseguimos apreender uma certa quantidade. Parte da droga também é produto do roubo, dessa associação que mencionamos. Também uma certa quantidade de anotações do tráfico de drogas. Um veículo roubado e material utilizado para adulterar os sinais de identificação veicular. Então, prendemos aí três indivíduos em flagrante, dos três, um que tinha sido preso na semana passada, e apreendendo essa quantidade de entorpecentes e recuperar esse veículo. Vendo esse material aí, não vai pensar que é material, essa máscara aí, é para pular carnaval e aquilo que está dentro do saco é coentro e não. Ei, é não. Isso daí é droga, com força. Material para roubo, para tráfico de drogas, tudo isso aí que a polícia conseguiu prender. Meu amigo Adilson chegou. Como é que você vai, Adilson?